O Piauí registrou queda na taxa de desocupação e no trabalho informal no ano passado. Os dados foram revelados hoje pelo IBGE. Mais pessoas saíram da informalidade no Piauí no ano passado. É o que revela o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em pesquisa divulgada nesta terça-feira. A redução foi de 1,9 ponto percentual quando comparado aos anos de 2021, em que 57,3% da população admitiu estar na informalidade e em 2022, quando o número chegou a 55,4%. Esse cenário faz parte dos indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua. O indicador de 2022 é também inferior ao registrado em 2019, ano de pré-pandemia, quando a informalidade havia atingido seu nível máximo de série histórica, com 59,2%. No entanto, a taxa de informalidade no Piauí foi a quarta maior registrada no país no ano de 2022. O estado só ficou atrás do Maranhão, Pará e Amazonas. Já a taxa de desocupação observada no Piauí, que foi de 9,5%, ficou abaixo da média registrada para a região nordeste, que foi de 10,9% no quarto trimestre de 2022. Para este economista, o cenário ainda indica estabilidade. A expectativa, inclusive, do Banco Central, que é aquilo que nós temos como referência, é de uma estabilidade no cenário econômico. Apesar dos dados, e principalmente daquilo que a gente denomina de taxas básicas de juros, que é a Selic, ela permanecer estável, isso dificulta, inclusive, um incremento na atividade econômica, porque uma taxa de juros muito alta, ela é ruim para a atividade produtiva. O maior contingente de pessoas atuando na informalidade no estado é formado por trabalhadores por conta própria, sem registro, no CNPJ, com 327 mil pessoas. Na sequência, as pessoas ocupadas no setor privado sem carteira assinada, com um total de 247 mil pessoas. Os trabalhadores domésticos sem carteira assinada chegam a 66 mil pessoas ocupadas. Trabalhador familiar auxiliar tem 57 mil pessoas e empregadores sem CNPJ, com 19 mil pessoas.